Presidente, o pessoal está em obstrução, são 11 da noite e esse projeto prevê mais ataques especulativos à moeda brasileira, aumenta a instabilidade da nossa economia, enquanto nós deveríamos ter pautado a MP1000, que é o principal pleito da sociedade brasileira, aqueles que acompanham a transmissão da TV Câmara nas redes sociais podem verificar que essa é a principal preocupação do povo brasileiro. Hoje, inclusive, pela manhã saiu na Folha dados bastante interessantes da última pesquisa sobre o auxílio emergencial. 75% das pessoas que recebem o auxílio emergencial reduziram a compra de comida a partir do momento em que passaram a receber 300 reais e não mais 600, como nós aprovamos aqui na Câmara. E que 36% dependem exclusivamente do auxílio para viver. E ele está previsto para se encerrar agora no fim de dezembro, sendo que os impactos sanitários e econômicos da pandemia seguem. A gente teve, inclusive, a maior média móvel de contaminação e de mortes, inclusive no mês de janeiro, pode novamente bater recorde. Por isso, obstrução, a nossa urgência é votar a MP1000 e não medidas que fragilizem ainda mais a economia brasileira. Pessoal, obstrução, PC do B. Cidadania.